Whisky Review! Hoje pra vocês um dos reviews mais especiais do canal. Nós vamos avaliar pra vocês o whisky oficial da série Peaky Blinders. Nós vamos avaliar o whisky que Thomas Shelby bebe durante a série. Nós vamos não só fazer a avaliação sensorial dele, mas nós vamos também conhecer um pouquinho mais da série. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns fatos em relação a isso. Afinal de contas, a gente está falando de uma série que se passa na Inglaterra com gangsters que gostam do whisky irlandês. Vamos conhecer um pouquinho mais por que disso? Vem comigo! Meus amigos, esse review será pra lá de especial. Afinal de contas, essa garrafa é raríssima e a gente teve que realmente fazer muitos negócios a la Peaky Blinders pra consegui-la. Gente, antes de começar o review propriamente dito, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês que querem entrar no mundo do whisky. Pessoal, aquele copo Tumblr, que é o copo comum de whisky que as pessoas conhecem, não dá pra avaliar o whisky. Pra vocês terem uma base, você perde 60% das características do whisky ao beber naquele copo. O copo de degustação, uma tulipa de degustação como essa que eu estou usando, ou uma Glencair, ele tem um formato que ele acelera a evaporação e depois concentra no teu olfato. E pra você ter uma base, a beber whisky, boa parte da experiência é olfativa. Mas 60% também da tua experiência é olfativa e não palatável, tá? Então o copo ideal de whisky faz toda a diferença pra tu fazer uma avaliação. E só tem uma loja no Brasil que vende. Se chama Whisky Prime. Na Whisky Prime nós temos inclusive o cupom de desconto TR10, que vai dar 10% de desconto em quase todos os copos da loja, souvenirs de whisky da loja. E pagando a whisky você vai ganhar mais 5% de desconto. Vale muito a pena conferir. É assim, é obrigatório se você quer começar a beber whisky meio que em alto nível, ou whisky bons, tá gente? Então fica a dica pra vocês. O copo certo é a ferramenta primária pra você avaliar o whisky. E lá você vai encontrar. Na descrição do vídeo aqui tem o certo da loja. E também no primeiro comentário. Corte lá. Gente, antes de começar a falar efetivamente do whisky, antes de avaliar sensorialmente o whisky, agora eu vou ser lindo, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a história desse whisky. Gente, é um whisky comemorativo à série Big Blinders. Não somente é comemorativo, como a empresa que produz esse whisky, que é a Settlers, ela também cede para a série os bares. Muitos dos bares que aparecem na série são da Settlers, que é a empresa que faz o whisky, que comercializa o whisky. Imediatamente, ao ser o whisky oficial e a empresa cedendo o bar, é exatamente este produto que eles estão bebendo durante a série. Isso hoje, enquanto eles estão fazendo a série. Mas obviamente que não é o mesmo whisky que era bebido lá no começo do século passado, quando a gang Big Blinders verdadeiramente existiu. Isso é um fato bem interessante. Outro fato, vocês conseguem perceber na série que os Big Blinders têm preferência pelo whisky irlandês. Eles até comentam sobre isso, né? Isso acontece por dois fatores. O primeiro fator é que eles realmente, os Big Blinders, eles eram uma gangue meio cigana e eles tinham muitos laços com a Irlanda. Então automaticamente existia essa preferência natural, afinal de contas eles tinham um laço com a Irlanda. Porém existe um outro fato histórico que é muito interessante, e que provavelmente a maioria das pessoas não sabe. O whisky naquela época não era uma bebida como a gente conhece hoje. Eu não era uma bebida tão bem acabada, tão saborosa e tal. O whisky naquela época ele era mais bruto, ele era uma bebida menos saborosa. E o whisky irlandês, por ser triplamente destilado, parecendo inclusive com uma vodka, ele corrige, essa tripla destilação corrige os defeitos da bebida. Imediatamente, naquela época, certo? O whisky irlandês era uma bebida mais fácil de ser consumida. Isso também pode explicar o porquê, talvez, os verdadeiros Big Blinders tinham preferência pelo whisky irlandês. Então são fatos bem interessantes sobre esse universo. A série de Thomas Shelby, vocês sabem, se vocês conhecem, gente, se vocês não conhecem, dá uma passadinha na Netflix que vocês vão conhecer. É uma série bem legal, uma série assim, bem diferentona. Se passa na época, porém com uma pegada bem atual, é uma coisa de gangster, é uma coisa assim, umas tramas bem interessantes, tá? É uma série, então, como eu falei, que se passa no século passado. Ela é protagonizada, então, por Thomas Shelby, que é, então, não é nem o filho mais velho da família, mas é uma família de gangster que toca um terror na Inglaterra. Essa série acontece na cidade de Birmingham e a empresa que produziu esse whisky também é de Birmingham, nos dias de hoje, tá? Um fato também interessante. A empresa é de inglesa. Por que eles não fizeram whisky escocês, gente? Obviamente que é por causa da série que trava o whisky, dizendo que ele é irlandês. É uma empresa inglesa que encomendou esse whisky para uma empresa lá na Escócia. Uma destilaria bem jovem, que iniciou em 2003. O nome da destilaria lá na Escócia é West Corn Stillery. Uma destilaria bem jovem, inclusive formada por três sócios. A West Cork, ela não faz whisky de grande qualidade. Isso é um fato interessante de ser visto. Esse whisky também não é um whisky de grande qualidade, por mais que seja caro. Ele não é um single malt, ele é um blend comum. Com somente 40% de teor alcoólico. Essa cor dele é fruto decorante. Então essa cor não é natural. Ele é tripulamento destilado. E essa garrafa vem com 700 ml apenas. De antemão, gente, eu digo para vocês, que era um whisky que me lembrou muito Red Label. Só que com a diferença que ele me custou mais de 300 reais. Então é assim, uma coisa que eu consegui a garrafa para trazer para vocês o conteúdo. Mas o líquido que está aqui dentro não é muito bacana. O kit que ele vem, esse sim, é bacaninha. O meu kit veio então a garrafinha de bolso mais a garrafa. Porém, é um whisky que está muito escorado na proposta da série. Ganhar dinheiro com a série. A empresa, inclusive, que é a Saddlers, ela nem é uma empresa de whisky. Para você ter uma base, ela é uma empresa de cerveja que provavelmente conseguiu os direitos alterais da série Peek Blinders e produziu whisky. Mas além de produzir o whisky, eles fizeram uma cerveja Peek Blinders, rum Peek Blinders, gin Peek Blinders, bourbon Peek Blinders. Quer dizer, eles estão basicamente usando o nome da série para produzir qualquer coisa para tentar se escorar na imagem da série e ganhar dinheiro. Isso a gente viu a John Walker fazer com o final da série Game of Thrones, onde ao terminar a série Game of Thrones, a John Walker começou a lançar o White Walker, John Walker, Son of Fire, Son of Ice, um monte de single malt em comemoração, tudo para se escorar e captar. É tipo catar níquel, tá, gente? Então esse whisky, ele surge com essa proposta e não com a proposta de pegar o cara que gosta da série e falar, olha, eu vou te dar qualidade, eu vou te dar uma coisa especial para você comprar isso e sentar na frente da série e se divertir. Eles estão querendo que você pague por isso para você ter um item da série, ponto final. Então assim, é um fato meio chato, porém é real e eu tenho que trazer para vocês, tá bom? Pessoal, agora nós vamos à avaliação sensorial propriamente dita. Um fato também, rapidão aí, antes da avaliação sensorial, um whisky que tem sutis influências de reires, de barris que continham vinho xerês espanhol. Mas é tão sutil que só está aqui para dar um pouquinho de acabamento, tá, gente? Os barris de reires, você tem que se esforçar muito para encontrar alguma coisa. Isso aqui é basicamente um esburba, um comunzão, entendeu? Assim como seria no Red Label. Como eu falei, ele me lembra muito do Red Label. Pessoal, ele tem uma coloração caramelo fechada, bem bonita, uma cor que no copo realmente faz bonito. Porém, a gente já sabe que é corante, então isso aqui não fala sobre a maturação que aconteceu. Os barris, com certeza, não tinham lá de grande qualidade. E ele escorre no copo de forma bem rala, bem rala, bem rala. Olha, eu vou dizer que a ontosidade dele é ruim para cima, entendeu? Mas não chega a ser média. Desse jeito, tá? Gente, no olfato para vocês, Peak Blinders. Vamos lá. Só um whisky que no olfato, ele estarta a experiência com caramelo potente, um pouquinho amadeirado, um pouquinho defumado e uma coisa que é bem complicada no mundo whisky, que são nuances metalizadas. Parece que você está cheirando o inox de uma pia. Ele estarta a experiência assim. Ele é doce, ele é frutado com um pouquinho de maçã, ele tem um quesinho de fruta vermelha, mas é muito sutil. Na verdade, os barris de Sherry entraram aqui para dar um acabamento e não para trazer referência ao Sherry, não para trazer DNA. Então, assim, ele é um ex-burbon padrãozão. Certo? Além disso, ele é um pouco marítimo, um pouco cítrico, um pouco frutado, um whisky basicão, certo? Simples. E no olfato também, um pouquinho alcoólico. Certo? Então, assim, ele lembra muito, gente, um Red Label. Inclusive, ele tem um caramelo, que é um caramelo meio pesado, com um quesinho amargo, que também lembra Red Label. O Red Label tem um quesinho de um caramelo meio amargo. Ele também te traz essa experiência, certo? É esse o universo que ele vai te oferecer. Eu tenho minhas anotações aqui, mas é fácil de desventar, porque eu estava bebendo ele até agora. Então, eu não preciso nem usar das anotações. Agora, vamos para as notas de paladar para vocês, com o brinde dos escoceses. deslantelar! Pessoal, no paladar é um uísque rebelde, quente, alcoólico. É um uísque que, novamente, ele vem como primeira instância um caramelo pesado, muito sabor e olfato de uísque de grãos. Veja que eu continuo trabalhando na boca, ele está salivando, o álcool está pegando. O metalizado no paladar também é pesado. Ele continua sendo algo meio mineral. Ele é um pouquinho marítimo. No paladar, ele é um pouquinho mais amadeirado que no olfato. E no paladar, ele é um pouquinho mais defumado que no olfato. O olfato quase tudo veio defumado. Uma característica interessante que eu percebi no olfato, e se repete também no paladar, ele é um pouco medicinal. Mas não é um medicinal padrão turfa, gente. Ele tem um medicinal que, ele me lembra borracha de câmara de bicicleta. Exatamente. Câmara de bicicleta, câmara de moto. Eu cheiro aquela câmara. Ele me lembra um pouquinho disso. E ele tem esse quesinho medicinal. No paladar, ele se repete nesse aspecto. Além disso, no paladar, ele é menos frutado. No olfato, você pega um quesinho, uma fruta vermelha, e também uma maçã vermelha. Isso tem que fazer muita força. No paladar, você já perde isso. Ele já fica mais um amendoado, com muito caramelo, um defumado amadeirado, um pouquinho de salobro, esse negócio mineral, esse mundo que ele te oferece. Muito rebelde, muito alcoólico, muito simples, com o barril S-Burbon se destacando assim, em primeiro plano. Ou seja, o Whisky Peak Blinders é um whisky que, definitivamente, 300 reais, e a dificuldade que a gente passou para encontrar, não vale. eu vou te dizer de forma bem simples, tá gente? A qualidade da bebida que se apresenta aqui, nesse whisky, eu diria que é um whisky de 70, 80 reais. Entendeu? Então assim, é 100% escorado na série, não na qualidade que vai te oferecer. Também é um pouquinho altoso no paladar. Pessoal, finalização para vocês, Peak Blinders. Cheers! Finaliza. Alcoólico, frutado, mineral, muito caramelo, doce, baunilha, picante, pimenta, pimenta preta. Uma finalização, não é curta, mas não chega a ser média. Então ela fica entre curta e média. Vou te dizer aí, uns 4 segundos de finalização. Um residual, que me traz um caramelo meio amargo, então ele tem um herbáceo meio amargo, me lembra muito um caramelo amargo, uma erva amarga que está fundida com um pouco de caramelo. Me lembra isso, tá gente? Inclusive é o DNA desse caramelo, tá? Um whisky que, pô, você compra por causa da série. Você compra como item, talvez, de coleção. Você compra, talvez, como um produto interessante para ter, para você falar que tem. Mas a qualidade do whisky, Peak Blinders, não é legal. Então se eu for te falar, recomendo whisky, eu vou te falar não, gente, eu não recomendo o seu whisky. Não recomendo porque você com, hoje, 100 reais, compra um teachers de 12 anos e destrói o Peak Blinders, entendeu? E o teachers de 12 anos, também um whisky defumado, também um whisky mineral, também um whisky rico com caramelo, uma pegada meio parecida. Esse daqui, talvez um pouquinho mais rico do que o teachers. Só que o teachers muito mais bem acabado, com muito menos álcool, com muito mais punch, muito mais entrega, muito mais interessante. Se curtiu no review, lembre-se do teu like, que é a nossa manhã de troca, nos ajuda pra caramba. Se inscreva no canal e depois de inscrito aperta o sininho de notificação. O canal Tia Rio Whisky, ele está desmistificando o vinho do whisky, ajudando o brasileiro a beber melhor, gastando menos. A gente tem várias séries aqui no canal que vocês vão se amarrar, vale muito a pena, tá bom? Além desse fato, compartilha esse vídeo lá no WhatsApp, compartilha o vídeo com o teu amigo pra ele conhecer um pouquinho mais do Whisky Pink Driners e saber que ele existe, de fato ele existe. E, infelizmente, não é bem aquilo que a gente esperava, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tudo de bom, fui!